Música Antes e depois da lei, um jeito diferente de assistir TV. Baixe o aplicativo do programa por este QR Code e tem acesso a entrevistas na íntegra, versão de rádio, links relacionados ao tema e muito mais. O trabalho dignifica o homem. Quem nunca ouviu isso? A expressão surgiu em meio ao capitalismo e à religião na Revolução Industrial e até hoje é respeitada. Mas as cidades cresceram. Obras, construções, o boom do mercado imobiliário. E o ritmo frenético desse crescimento teve consequências. Deixou essa relação trabalho-dignidade mais degradante. No Brasil, todos os anos, milhares de pessoas são libertadas de condições subhumanas de trabalho. E a maior parte se concentra no setor da construção civil. Herança da nossa história, que persiste mesmo depois de mais de um século da abolição da escravatura. Como é que você lida? Como é que alguém pode lidar com uma outra pessoa não compreendendo que aquela é uma outra pessoa igual em humanidade? Desumanizando essa pessoa. Os primeiros escravos negros chegaram ao Brasil com a expedição de Martim Afonso de Souza em 1530, vindos da Guiné. A partir da década de 1550, o comércio negreiro ganhou força, sendo oficializado em 1568 pelo governador-geral Salvador Corrêa de Sé. A escravidão só entraria em declínio a partir da pressão exercida pela Inglaterra para a extinção do comércio escravo no início do século XIX. O escravismo oficialmente acabou em 1888. Nós vamos completar agora, em maio, 128 anos. 128 anos foi ontem para a história. Então, ainda ontem, havia escravos no Brasil. E eu estou pensando em tempos históricos. Havia escravos no Brasil. Havia pessoas escravizadas que não eram humanas. Fizeram tudo, construíram cada parede, cada rua, cada cidade. E que de um dia para o outro, nós não servíamos mais para trabalhar. Porque eles eram um atraso. Presos em uma suposta liberdade. Muitos morreram. Mato adentro, encontravam abrigo nos quilombos. Comunidades que, antes mesmo da abolição, reuniam escravos fugidos em busca de vida. Era tempo de sobreviver, de resistir. Dentre as várias formas de resistência, fugir e tentar recriar a vida como era antes do escravismo, como era na África, foi uma delas. E isso são os quilombos. Hoje, existem cerca de 5 mil comunidades quilombolas espalhadas pelo Brasil. Apenas 2.197, menos da metade, são oficialmente reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares. Uma delas é o Quilombo Mesquita. Na área rural da cidade ocidental, em Goiás, a menos de 50 quilômetros de Brasília, negros conservam hábitos dos antepassados. Lá, parte das cerca de 300 famílias vive como os ancestrais há mais de 200 anos, sem luxo, conforto ou assistência médica, comendo apenas o que tiram da terra. A igrejinha mais antiga da região, hoje, é o espaço de memória do quilombo. São fotos e pertences de quem ajudou a construir a comunidade. O museu abriga não só a história dos mesquitas, mas reúne memórias de um tempo sofrido, o que Dona Onélia lembra com lucidez. Sabia que trabalhava muito, né? Trabalhava muito e ganhava pouco. A minha mãe contava, minha filha, ó, os escravos trabalham muito com fome e descalço, e roupa fraca, e aí passa mal, cai, e os outros passam por cima, porque não pode poder, não tem jeito nenhum de acudir, né? E os amigos deles que caíam de fraqueza, e às vezes não aguentavam mais, né? E às vezes até fome, né? E os outros passavam por cima, porque não podia parar para acudir, né? Sempre a minha mãe contava essas coisas para a gente, eu ficava assim pensando, mas é muito dura a vida assim, né? Se achavam dura a vida, não reclamavam. A rotina na roça começava cedo, ninguém ficava parado. É muito difícil essa vida hoje, que cada rapazão morçou nem não trabalha, e nós não. Ó, dessa idade para cima, o que não dava quando fazia pesado, fazia leve. Rastelava corralo, dava de boiado para galinha, juntava ovos, né? Tratava de pouco, punha, é... Tirava bagaço do engenho, que ele tinha engenho também, né? Fazia moagem. Tirava bagaço do engenho. E outros eram catando as coisas do rastelando terreiro, outros varrendo. Ele não deixava ninguém parado. E Dona Onélia aprendeu a lição. No cabo da enxada, a melhor herança do pai. É, eles sempre falavam assim, para trabalhar, porque os antigos trabalhou, o que tinha o tempo que era feito dos outros, né? Uma relação de amor com a terra. É dela que vem o sustento desses descendentes de escravos. Da terra vem também o prazer de se viver nela. Tirar esse direito é o mesmo que lhe arrancar a vida. Ele me deu uma parte aqui dividindo comigo. Aí eles vai, furou, pô, se esteseando, secou a minha água, tomou um bocado das minhas plantas. E fica me obrigando a eu vender, sabe? Aí eles falam, não, dou dois milhões. Eu falei, não vou morar em renda de dinheiro, né? Não vou morar em renda de dinheiro. Estou bem aqui no lugar do meu pai, que me deixou, né? Não vou sair, não. Só na compra do lugar, falei, para que eu sair do lugar? Porque eu já estou há muito tempo para procurar outro lugar, né? Aí não, só dou o seu apartamento, que depois não interessa. Não interessa. Chegou. Se celebra 10 anos de reconhecimento e 270 anos de história do quilombo. Então, para nós é uma... Eu digo nós, enquanto associação, enquanto trabalho árduo, que aqui é uma equipe, eu não trabalho sozinha. É uma associação que ela vem buscando os direitos dos quilombolas em defender os seus direitos. Sandra é a presidente da Associação Renovadora do Quilombo Mesquita. A família dela está aqui há cinco gerações. A minha rotina na associação é de estar defendendo os direitos desse território, assegurar o direito à terra, assegurar o direito da tradição, da história. Então, eu estou aqui na quinta geração familiar. É um dever de lutarmos, não só enquanto associação, mas enquanto afrodescendente, está aqui lutando pelos nossos direitos. Preservar o legado dos mesquita. Essa também é a história de vida do pai de Sandra, seu João de Dito. Nós não podemos deixar essa história morrer, porque os nossos bisavós, nossos tataravós, que criou essa terra, essa terra que são doadas por eles. Ninguém comprou um pau de terra aqui nessa comunidade. Então, foi ter os nossos avós, tataravós. Terra é sempre terra. Se o mundo de hoje assusta, resgatar a história dos que aqui fizeram história é um acalanto, quase uma obrigação. Como que eu posso aqui dizer que eu moro aqui, estou aqui na quinta geração familiar, e esquecer dos meus antepassados que ajudaram a construir tudo isso aqui? Eu falo com muito orgulho quando eu digo que eu sou neta de Aleixa Pereira Braga, de Paulina Souza Silva, quando eu digo que eu sou neta de Benedito Antônio, neta de Ana Pereira Jorge, eu tenho história. Se eu não busco quem sou eu, como é que eu vou dizer quem sou eu? Eu tenho que saber a minha história, eu tenho que saber a minha origem. Meu pai é Jonas Pereira Braga, minha mãe é Maria da Ardônia da Silva, a avó Antônia Pereira Duta, e a avó, mãe do meu pai, Maria do Nascimento, tinha uma tia, chamava tia Margarida, e esse é meu pai. A população quilombola traz à memória aquilo que muitos preferem esquecer, a escravidão. Ao mesmo tempo, resgatar o passado é garantir a perpetuação de uma história de resistência. A peleja agora é para manter o direito à terra, ao território, aquele lugar em que contos e narrativas vão acendendo luzes mato adentro. Eu quero levar isso aqui para mostrar para todos esses jovens, essa juventude que estão vindo, para que ajudem a conservar a nossa sulia, as nossas tradições. Meu pai me ensinou a rezar o ofício de Nossa Senhora, eu rezo a ladainha, em dena de 10 anos de idade, eu estou com meia cega, rezo o ofício de Nossa Senhora, de cor, sem precisar pegar de um livro, para rezar uma palavra, uma coluna. Está na minha mente, que Deus me deu o poder de eu adquirir. Então isso eu passo para os meus filhos, meus netos. Nasci nela, né? Não posso sair, né? Não posso sair, né? Hoje você não precisa marcar hora para saber sobre seus direitos. O Tribunal da Cidadania está o tempo todo à sua disposição nas principais redes sociais. Basta se conectar para ter acesso a uma variedade de notícias, reportagens e informações. Nas redes sociais você acompanha as decisões do Superior Tribunal de Justiça que causam impacto no seu dia a dia. O STJ já tem mais de um milhão de seguidores no Facebook e mais de 300 mil no Twitter. Modernização e interatividade que encurtam as distâncias entre os ministros, os julgamentos e você, que pode participar com sugestões e críticas. Perguntas e dúvidas enviadas pelo WhatsApp, Facebook e Twitter são respondidas semanalmente por especialistas em programa de TV. É o STJ cada vez mais perto de você. Informação confiável e acesso livre. Direito de todos. Superior Tribunal de Justiça. Existe escravidão nos dias de hoje? Infelizmente sim. E os números são desanimadores. É no meio urbano, entre arranha-céus como estes, que acontecem violações dos direitos trabalhistas, empreitadas, subcontratos, informalidade. A maioria dos casos de trabalhadores libertados está nos canteiros de obras espalhados pelo país. Uma quantidade maior do que em áreas rurais. Além de previsto no Código Penal, o trabalho escravo foi reconhecido em tratados e convenções de órgãos internacionais. No Brasil, a fiscalização tem sido uma arma importante de combate à escravidão moderna. Não há mais navios negreiros, senzalas ou troncos. A escravidão nos dias de hoje deixou de escolher cor, etnia, raça. Dita moderna, ela é mais complexa e cruel que no passado. Ele recebe uma promessa de vai ganhar de área tal, vamos até aquela fazenda, vai ser essa remuneração, vão ser essas condições. No caso do rural, ele muitas vezes vai para uma área remota, distante de onde ele foi aliciado, que aí ele não tem acesso fácil aos vínculos sociais normais dele, ele está num lugar de isolamento físico, e descobre que não era nada daquilo, que as condições não são aquelas, não vai receber aquela remuneração. O Código Penal definiu em 1940 uma pena de dois a oito anos de reclusão e multa para quem reduz alguém à condição análoga de escravo. Os elementos que configuram a escravidão contemporânea restringem-se ao trabalho forçado ou realizado por meio de uma jornada exaustiva, com condições degradantes e servidão por dívida. Em 2003, um novo conceito de escravidão foi definido. A lei de 2003, ela traz para o âmbito normativo essa forma mais sutil de escravidão, que aquela interpretação apenas de restrição de liberdade, apenas de cárcere, você não consegue enxergar como trabalho escravo. Parece que apenas um desrespeito à CLT e não é. Atualmente, há diversos acordos e tratados internacionais sobre o trabalho escravo, como as Convenções Internacionais de 1926 e a de 1956, que proíbem a servidão por dívida. No Brasil, foi somente em 1966 que essas convenções entraram em vigor e foram incorporadas à legislação nacional. A Organização Internacional do Trabalho, a OIT, trata do tema nas Convenções nº 29, de 1930 e 105, de 57. Há também a Declaração de Princípios e Direitos Fundamentais do Trabalho e seu segmento, de 1998. Todos os Estados-membros, independente de terem ratificado ou não essas convenções, têm que atuar para eliminar o trabalho forçado. Na última década, foram constatados casos de trabalho em condições análogas a de escravos em 21 estados brasileiros. Dados do Ministério do Trabalho e Emprego indicam ainda que mais de 25 mil brasileiros entram no ciclo da escravidão anualmente. No mundo inteiro, a OIT estima cerca de 12 milhões de vítimas de trabalho forçado. é a lógica do lucro. A OIT estima que o lucro anual no mundo, com o trabalho forçado, seja de 150 bilhões de dólares. Então, você explorar as pessoas gera um lucro muito alto. O trabalho efetivamente feito hoje, atinge, como atinge um número pequeno, a grande maioria continua tendo lucros, continua valendo a pena escravizar. Estratégias coordenadas para o enfrentamento da escravidão contemporânea no país vêm sendo realizadas pela Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, a CONAET, criada pelo Ministério Público do Trabalho. Ao MPT, em 2015, foram feitas 1.059 denúncias e 194 termos de ajustamento de conduta com empregadores que escravizam no país foram assinados. O compromisso de ajustar a sua conduta ao normativo legal, e esses termos são válidos como título executivo extrajudicial, ou seja, a execução é imediata. constatado que houve o descumprimento daquele compromisso, o Ministério Público do Trabalho imediatamente executa, pedindo não só as penalidades do TAC, previstas do TAC, mas também o cumprimento propriamente do TAC. No centro do combate ao trabalho escravo está o Grupo Especial de Fiscalização Móvel ligado ao Ministério do Trabalho e Previdência Social. O grupo é responsável por fiscalizar locais indicados em denúncias onde há suspeita de trabalho forçado. Integram o grupo procuradores do Ministério Público do Trabalho, policiais federais e auditores fiscais do trabalho que ficam aqui em Brasília coordenando as ações em campo. Ele tem um caráter imediatamente repressivo, então é resgatar as vítimas que estão sendo exploradas e propiciar a responsabilização dos exploradores, dos empregadores, daqueles trabalhadores. De acordo com o coordenador, um parceiro histórico e determinante para a criação do grupo foi a Pastoral da Terra, ligada à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Todos os entes da sociedade, seja o poder público, seja as igrejas, seja os movimentos sociais, todos têm que estar unidos em prol de combater essa chaga social. Com a evolução desse trabalho e com a melhoria da articulação com outros órgãos, então com a Polícia Federal, com a Polícia Federal, com o Ministério Público Federal, com o Ministério Público do Trabalho, a gente conseguiu criar algumas redes também para realizar investigações e diagnósticos de setores. No entanto, depois de mais de 50 mil trabalhadores libertados em 16 anos de atuação, o Grupo de Fiscalização Móvel tem hoje uma estrutura ainda pequena comparada ao tamanho do problema. Apenas 25 auditores fiscais estão diretamente envolvidos com a ação das cinco equipes móveis que compõem o grupo. Isso, segundo a Procuradoria-Geral do Trabalho, atrasa o resgate de milhares de escravos que ainda esperam pela liberdade. O Estado não tem hoje um aparato suficiente para fazer a repressão como deveria. O déficit de auditores fiscais do trabalho hoje é de um terço do total dos cargos. Ou seja, nós só temos dois terços de auditores fiscais para fiscalizar todo o Brasil do que o número de cargos existentes. E o governo não faz concurso. E a falta de incentivos se reflete nos números. Os grupos móveis libertaram 1.010 pessoas no país em 2015. Trata-se do menor número desde 2000. De acordo com os dados do Ministério do Trabalho, Minas Gerais liderou a lista de estados com 432 resgates, um número quatro vezes menor que em 2014. Maranhão, com 107 resgates, e Rio de Janeiro, com 87, aparecem logo atrás. Todo esse esforço que o Brasil faz nos mostra apenas a ponta do iceberg. Existe todo um lado obscuro, uma dimensão que a gente não conhece do problema. E podem ter muitos mais trabalhadores escravizados nessa situação. E a gente não sabe. Mas a eliminação dessa prática não termina no resgate. Você tem que também trabalhar o emocional, o psicológico da pessoa. Então passa exatamente pela formação, o processo de formação para reestruturar essa pessoa para ela conseguir se ambientar na sociedade. Especialistas são taxativos. Nada vai mudar se não houver uma tomada de consciência que gere mudança de atitude em cada cidadão. Como foi nosso pior dia de trabalho? Eu já tive péssimos dias de trabalho. Você teve péssimos dias de trabalho. Todos os que acompanham o programa com certeza tiveram. Mas nem nesses dias. No pior dia de trabalho que nós tivemos, nós fomos obrigados a beber água suja. Nós apanhamos para trabalhar. Nós ficamos sem comida. Nós não tivemos banheiro para fazer nossas necessidades fisiológicas. Para mostrar efetivamente a crueldade a que um ser humano pode ser exposto. E que isso tem sim que causar a indignação de toda a sociedade. Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 56% nas cidades, totalizando 1.228 resgates. O dado é representativo, já que em 2012, menos de um terço dos resgates estava na área urbana. A construção civil encabeça o ranking dos setores com mais libertações, 914, 41% do total. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto